Então vamos lá, tela multifunções Vai dar lá diagnóstico em curso Vamos em reparação Telecodificação Isso aqui para ativar o streaming de áudio Para o computador de bordo Aqui não tem nada para mexer Configuração veículo Acho que está ali embaixo, mas eu vou entrar nesse aqui Caiu o vídeo aqui, não sei o que houve Então acessei o computador de bordo Configuração veículo Algumas coisas que dá para ativar e desativar Aqui para quem usa a disqueteira Tem que ativar, acho que já fiz vídeo disso Funções rádio, rádio, rádio Que mais ajuda ao estacionamento Caso coloque, precisa ativar O meu tem Aqui mais Painel de instrumentos sem computador de bordo Que é o caso do 307 Kit mãos livres Está ausente Aqui tem que colocar presente A partir desse momento vai começar a aparecer a função bluetooth no computador de bordo Já vou aproveitar e botar outras coisas presentes aqui Deixar tudo ativado Melhor sobrado que faltar Caixa nômade, isso aqui é quando tem aquele módulo O 308, os primeiros tem ali Antes do RD45, C4 Aquela caixa que trava direto Que ela faz USB e Bluetooth Teria que ativar aqui Mas não é o que a gente vai mexer agora Função para controlar o computador de bordo Normal, tudo original como está Não precisa mexer em mais nada Relógio headcam Caso fosse o relógio do RCZ Temperatura externa está mostrando Era isso Então vamos gravar aqui Só configurar agora o menu de baixo ali Para ver se tem alguma coisa interessante Antes de eu sair Para liberar lá Enquanto eu não sair do computador de bordo Ele fica lá, não posso mexer Vamos ver o que temos aqui Reposto motorista Detecção obstáculo Acho que azul de estacionamento também Algumas coisas para ativar Aqui é o limpador traseiro Quando engatar a ré Acendimento automático dos faróis Para quem não Para quem tem o presença E quer botar o sensor de crepuscular Mas não quer trocar a chave de seta Dá para ativar isso aqui Projeto direcional não temos No nosso ambiente não temos Alguns detalhes a mais de travamento E faróis baixos Isso aqui Quando está ativada a luz diurna Dá para mexer pelo computador de bordo Mas eu não vou mexer em nada Porque isso aqui é do cliente Vamos ver com os식os aqui Vamos ver com essa E aí